Fora o Atmakaraka, a nossa grande questão é, a gente vai contar sete ou oito, ok? Porque essa é uma questão muitas vezes central para a gente falar do Matrikaraka, Putrakaraka, Pitrikaraka, etc e tal, ok? Então, isso não tem jeito, você vai ter que escolher se você vai considerar sete ou oito, como os Karakas de Jaime. A explicação do Sanjay Rath é, se você está pegando coisas que são pessoas, você pega oito. Se você está pegando coisas que são coisas, tipo governos, você pega sete, ok? E eu, particularmente, eu olho sempre assim que o Rahu é uma questão fundamental, eu pergunto. Porque, vira e mexe, eu já vi a Rahu caindo como Atmakaraka e eu olho e eu, digamos assim, ainda que eu ache essa regra do Sanjay Rath boa, eu não sigo ela de olho fechado, não. A minha interpretação é tipo, cara, ninguém sabe o que é essa regra de fato. Rahu sendo Rahu, ele não vai dar uma regra tão simples assim, do tipo, ah, se é governo, se é país, é conta sete ou oito. Mas eu tendo a conta oito. Ok? Bom, e aí vamos, digamos assim, dar uma passeada. O número um vai estar relacionado, principalmente, à tua casa um e, eventualmente, à tua casa oito. Ok? Então, você pode anotar. O Atmakaraka, ele vai ter muitas relações entre o que a gente definiu anteriormente como primeira bava e oitava bava. Ok? O segundo, isso, Atmakaraka, o Ak. O segundo vai ser o Atmakaraka. Ele vai ter uma relação evidente com a casa dois, mas também muito com a casa dez e, potencialmente, outras. Ok? Porque o Atmakaraka vai dar muito a nossa capacidade de agir no mundo, entre aspas, a nossa profissão e isso ou o outro. Ok? O terceiro, aqui, que é o BK, o Amatmakaraka é A-M-K. Ok? O BK é Bakri Karaka, que é relação de irmãos, mas vá lá. E ele vai ter um aspecto importante com a casa três, fundamentalmente. De alguma forma, com a casa nove também, porque ele, de alguma forma, também vai representar um pouco os nossos irmãos espirituais. Vamos chamar um pouco assim. Ok? Potencialmente, ele vai ter a ver com a casa onze também. Mas, mas isso e esse irmão, não necessariamente é o irmão físico sanguíneo. Ok? Pode ser irmão que você tenha, digamos assim, uma afinidade de brother com aquela pessoa. Mesmo que não seja sanguíneo. Ok? Por exemplo, nesse momento, eu estou acompanhando um caso de que o irmão físico daquela pessoa é muito menos o irmão, de fato, daquela pessoa, do que o irmão energético que aquela pessoa começou a conviver há trinta anos atrás. Tá? Brotherhood mais do que brother. Ok? Aí até aqui está fácil. Matricaraca, o MK, é relacionado à quarta bava e o conceito de mãe, da pessoa, do ponto de vista mais espiritual do que mundão. Então, se eventualmente você vai num centro de ayahuasca e aquela pessoa lá é a tua mãe espiritual, Matricaraca vai ajudar muito a você enxergar esse nível de mãe. Ok? E aí chegamos ao nosso problema, que é o quinto. Ok? Então, no quinto a gente vai ter o 5A e o 5B, potencialmente. A gente vai ter o Putracaraca e o Pitricaraca. Ok? Os dois vão estar relacionados à quinta casa. Para a gente continuar botando o nosso amigo Gnati. Lembra que é com GH. Ok? Gnati, Karaca, na sexta. E o Dara, Karaca, na sétima. Ok? Não vou entrar aqui muito no Putra e no Pitre, porque isso é todo um grande tema. Vamos, de alguma forma, assim, ampassant, pular a questão. E vamos chegar no nosso amigo, que é o tema de hoje. O Gnati. Karaca. Ok? Então, na vida de todo mundo que está fazendo prática espiritual, vão ter algumas pessoas que vão, de alguma forma, criticar. Vão ter, de alguma forma, uma oposição. E, eventualmente, uma confrontação àquilo. Ok? Então, por exemplo, supõe que você decidiu virar budista. E o regente da tua casa quatro, no teu mapa, é teu Gnati, Karaca, pode ser que a sua mãe se oponha vorazmente, aquela decisão. Ok? Ok? Então, do ponto de vista de um praticante espiritual, de um sadaka, a gente vai enfrentar obstáculos também. Ok? E como que esses obstáculos vão ser trazidos à nossa consciência? Por que tipo de situações e pessoas? Isso vai variar. Quem é o Gnati Karaca? Mas é importante a gente tomar cuidado com essa tradução que fazem de Kruragraha, como astro maléfico, e Salmiagraha como astro benéfico. Essa tradução você pega e joga, tipo, do outro lado do planeta. Ok? Se quiser, joga para o espaço sideral, não tem problema. Salmiagraha significa algo do tipo gentil. E Krura significa algo do tipo áspero. Ok? Então, você pode ter um guarda de trânsito, que ele fala gentilmente contigo, Senhor, aqui é proibido estacionar. E se você manter o carro estacionado, você vai ser multado. Ok? Isso foi uma ação Salmiagraha. Mesmo que ele esteja te multando, aquilo não é maléfico. Ok? Ele está sendo gentil, cordial contigo. Ok? Tem uma natureza de agir dessa forma. Então, quando a gente diz que a Guru e Shukra são Salmiagraha, não quer dizer que eles são bonzinhos. Quer dizer apenas que eles falam de uma maneira suave. Ok? Então, você pode falar o seguinte, olha, vai tomar no cu. E isso ser Salmiagraha. No sentido de que você falou de uma maneira suave. Você não gritou no pescoço da pessoa. E você também pode falar, meu amor, e aquilo ser cheio de ódio. Ok? E aquilo ser Krura. Não é a manifestação física que está acontecendo. É a manifestação energética. Então, o que que vamos dar uma passeada em, digamos assim, comportamentos dentro do Gnath Karaka? Ok? Então, como que vai ser um Surya como Gnath Karaka? Pessoas que têm autoridade no mundo, de alguma forma, vão poder atrapalhar a tua vida espiritual. Ou ser um obstáculo a isso. Ok? Se o Chandra for o teu Gnath Karaka, e aí pode ser o pai também, né? Ou figuras paternais, etc. Se o Chandra for o teu Gnath Karaka, pessoas como a tua mãe, ou pessoas que são muito mãezonas, ou instituições que são de cuidado a todo mundo, podem ser, de alguma forma, um obstáculo a você. A sua prática espiritual, o seu... Suponha que você quer viajar para a Índia. Ok? E aí você, quando o Chandra está do seu Gnath Karaka, pode ser que você não viaje a Índia, porque, naquele momento, uma feira de doação de alimentos para a população carente, te convocou para fazer aquilo, e vai ser muito difícil você não fazer aquilo. Pela razão que for. Entendeu? Por mais que, do ponto de vista prático, aquilo não seja ruim, aquilo é um obstáculo à tua ideia de viajar para a Índia. Se você tinha que viajar para a Índia ou não, etc. Como é que a gente pode botar um chukra, como o Gnath Karaka? Não necessariamente a pessoa vai, digamos assim, necessariamente ser viciada em perfume e não poder entrar no lugar porque ela usa perfume. Às vezes, ela vai olhar e vai falar, olha, esse Ashram é muito austero para mim. Eu não tenho capacidade de viver uma vida com tanta austeridade. Eu preciso de uma... como é que é o nome disso? De um lugar para fazer minha prática espiritual, onde o método de yoga seja confortável, onde eu não esteja com um vento frio na minha cabeça, ok? Aquilo pode ser obstáculos. Para a tua saúde, pode ser que aquilo seja ótimo. Ok? Como é que a gente poderia botar um guru, um Júpiter como o Gnath Karaka? Você pode olhar para as situações e falar o seguinte, olha, eu particularmente não me importo tanto se a pessoa tem um Ashram com 10 milhões de seguidores, ou no Instagram, ou qualquer coisa que seja. Não estou dizendo que necessariamente um sadguru não possa ser bom. Mas o ponto todo é o seguinte, ele vai perguntar e vai olhar assim, como que essa pessoa de fato transmite o conhecimento para as pessoas, ok? Existe uma relação de guru-xixa ali ou não? Aí todo mundo fica falando para você, ah, mas você tem que encontrar essa pessoa, porque ela é um super santo e ela nunca veio no Brasil, etc e tal, etc e tal, ok? Aí você, com o teu potencialmente guru como Gnath Karaka, você vai querer muito saber se aquela pessoa realmente tem conhecimento espiritual sobre aquilo, ok? Então, nem sempre você vai olhar e vai falar assim, está todo mundo num oba-oba de Disneylândia, digamos assim, de algum astro de Hitchhikest na Índia ou qualquer coisa que seja, só para pegar um modelo, e você vai olhar e vai falar, gente, isso daqui para mim é vazio. Eu não estou vendo de fato uma relação das pessoas que estarem nesse ashram, ou estarem praticando o que eram para estar praticando, eu estou vendo mais um ashram social club do que eventualmente as pessoas realmente interessadas em fazer o sadhana ali e mudar. Então, o ponto central não é se aquele graha é salmia ou crura. É claro que, do ponto de vista de como ele cuida do, sendo o Gnath Karaka, ele vai ter uma afinidade natural com os assuntos da Sexta Bava, é relativamente bom que você tenha um salmia graha e não um crura graha ali. Por que que não acontece se você tiver um crura graha? A pessoa vai bater na sua cabeça do tipo, aprende ou não vai entrar. Do ponto de vista espiritual, você ter eventualmente um guru, um chukra, um buda, um chandra, dependendo da situação que são os poderes. Na verdade, a princípio, guru e chukra são, digamos assim, natos, salmia grahas e buda e chandra, dependem de outras condições, condicionantes, vamos colocar assim. Você ter salmia grahas como Gnath Karaka, desculpa, Gnath Karaka, é bom porque você, de alguma forma, vai estar enfrentando o perreio, recebendo um chazinho pra tomar, ok? Tipo, você ficou preso lá na alfândega, etc. e tal, aquilo é uma porrinhação. Ah, mas a meu, como é que é o nome daquilo? Carimbo de vacina amarela tá aí. O cara tá olhando e tá falando, cara, não tá visível. Você vai ter que ficar aqui até a gente comprovar que isso daqui tá, ou você vai ter que voltar. Mas, enquanto isso, senta aí, toma um chai, entendeu? Ele é um Gnath Karaka em que sentido? Ele, de alguma forma, tá sendo um obstáculo. Ele, de alguma forma, tá sendo um problema no teu caminho daquela situação, ok? Mas, isso não necessariamente significa que ele tá pegando uma faca e botando no teu pescoço, ok? E quando que esse Gnath Karaka vai se tornar mais proeminente? Na Dasha dele, do ponto de vista do Vinshotri. Mas, é importante a gente ressaltar que o, digamos assim, a escola de Aemini, da muito importante, é um outro treco chamado Rashi Dashas. Essa Dasha que você tá falando é Vinshotri. A gente, no Ocidente, usa basicamente Vinshotri. Mas, a gente tem outros sistemas de Dasha que são chamados de Hirashi Dashas. Ok? Aqui no Diaganata tá do lado do Nakshatra Dashas. E aí, quando você tá, digamos assim, numa Dasha, que ou é a Dasha, digamos, do Rashi, aonde o teu Gnath Karaka tá atualmente, ok? Ou, você tá numa Dasha aonde aquele Gnath Karaka tá transitando aquele Rashi, esses aspectos se tornam mais proeminentes. Mas, assim, do ponto de vista prático, no Ocidente, a gente praticamente não usa os Hirashi Dashas. É um tema meio que... muito longe. Ainda. No contexto de 11 de dezembro de 2020. Ok? E agora vamos pra parte, digamos assim, efetiva desse conceitual técnico, discutir o teu caso. Ok? Ok?